E aí galera, todo especial aí do YouTube. Aqui é o professor José do canal Matemática é Boa. Agradeço a Deus aí pelo sucesso do nosso canal, a cada um de vocês faz parte dessa família. Vamos resolver aqui uma questão, uma questão para treinar a questão da interpretação. Muitas pessoas têm dificuldade na matemática porque se esbarram na questão de interpretar corretamente. Até muitos me perguntam como que interpreta de forma correta. Na minha opinião, a melhor maneira de você estar interpretando melhor os problemas é você partir para a questão de resolver muitas questões de matemática. Quanto mais questões de matemática você resolve, mais expert você se torna aí na interpretação das questões, do problema. André tinha 30 ovos, Maria tem 3 ovos, Pedro terá 40 ovos. Quem tem mais ovos? Nessa situação aqui, que nós acabamos de ler, quem que tem mais? Aqui está falando assim, o André tinha, está no passado, ele tinha 30 ovos. Aqui está falando assim, Pedro terá, está no futuro, e Maria tem 3 ovos. Então, na situação de agora, quem tem mais ovos, acredite ou não, no caso aqui, é a nossa querida Maria, aqui do texto. Maria. Pessoal, não saia do vídeo, ainda nós temos aí um recado para passar para vocês. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook também, temos um grupo lá com mais de 40 mil pessoas no Facebook. Pede para participar lá desse grupo, é Matemática Boa. Nós temos a página também no Facebook, Matemática Boa. Estamos no Instagram, Matemática 1.0. Matemática Boa 1.0. E também nós estamos montando aí praticamente um curso de matemática básica, começando aí do início, para quem tem dificuldade. Esse curso tem bastante questões, bastante problemas, para você estar melhorando aí a técnica de interpretação de problemas. Você pode nos procurar aí nesse WhatsApp. Nós vamos falar agora da Palavra de Deus, encerrar esse vídeo aí, falando do caminho. A Bíblia, ela é bem clara, Jesus, ela é bem claro. Na verdade, não existe nenhum tipo de obscuridade na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, a única forma de nós chegarmos até Deus, de nós fincarmos a nossa estaca na rocha da certeza, daquilo que é mais verdadeiro do verdadeiro possível, é nós nos achegarmos na pessoa do Senhor Jesus, nas palavras dele. É nós se tornarmos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, nós fincamos uma estaca bem forte na rocha e no caminho da verdade, na vida verdadeira, no caminho certo, essa segurança da vida eterna, essa segurança de que estamos fazendo o certo, só o Senhor Jesus pode nos dar. Estamos vivendo tempos em que é difícil saber a verdade, mas a verdade verdadeira, ela se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.